Galera, tô até meio voado, porque sim, pessoal, finalmente a notícia que a gente tanto esperava, né, pelo menos os mais fãs de Assassin's Creed Origins chegou, caras. A Ubisoft confirma, sim, que existem planos para os 60 frames do jogo. Fala, fiotes, eu sou... Ih, rapaz, peraí. Deixa eu arrumar a minha câmera aqui. Aê, agora sim, aê. Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. Como é que você tá, meu irmão? Espero que esteja tudo bem. Hoje, terça-feira, dia 21 do 12 de 2021, o Assassin's Creed Day, a Ubisoft lançou aí uma mensagem muito importante pra nós, que somos fãs de Assassin's Creed Origins, né? Como vocês podem ver, já vão direto aqui, peço pra vocês que deixem o like, isso ajuda muito o meu trabalho, aquela coisa toda, beleza? E vamos lá. Galera, olha só o que a Ubisoft India postou no seu Twitter, né, em comemoração aí, a Assassin's Creed Day, né, o dia aí oficial de Assassin's Creed, saca só. Provavelmente alguém fez alguma pergunta e tal, e ele falou o seguinte, ó, eles falaram o seguinte. Embora não tenhamos quaisquer detalhes específicos, tipo data e tal, essas coisas assim, podemos confirmar que pretendemos adicionar suporte a 60 FPS para Assassin's Creed Odyssey. Glórias! Caramba, velho! Por que não fazem isso logo, saca? Pelo menos agora nós temos uma confirmação, pessoal, eu vou ser sincero pra vocês, da trilogia, é o Assassin's que eu mais amo, pra ser bem honesto, eu acho que da franquia inteira, é o Assassin's Creed que eu mais amo, é o que eu mais, é, tenho prazer em jogar, tá ligado? Amo muito os personagens, pra mim são todos carismáticos, o Bayek é o assassino mais estratosférico, na minha opinião, e eu fiquei muito triste quando eles anunciaram, né, um patch de 60 frames pra Odyssey. E não pra Origins. Talvez, né, algo que não dá pra confirmar, mas talvez isso tenha sido por conta aí do crossover, né, pelo lance deles tentarem alavancar as vendas de Assassin's Creed Odyssey, porque teve crossover, teve o final de semana gratuito e tal, então fizeram o primeiro, né, tiveram prioridade naquele jogo. Não sei se é isso, né, mas eu falei, porra, mano, caramba, e o Origins? Pular o Origins não é possível, mano. O jogo dá hora pra caramba, o que deu início, né, o que tá mais lotado de lore, da própria franquia, de Assassin's Creed, é o início da franquia, né? E eu falei, porra, mano, não vai ter. Agora nós temos uma confirmação oficial vindo da própria Ubisoft. Não é a Ubisoft Montreal, mas não importa, mano, é a Ubisoft Índia, é a Ubisoft, caceta, né? E eles afirmaram, sim, que embora eles não possam revelar detalhes, esses detalhes que eles falam, na minha opinião, é coisas como data, né, Tipo, quando vai chegar, esse tipo de coisa e tal, mas sim, cara, eles confirmaram que vai adicionar esse suporte, esse patch ao jogo. Eu não vejo a hora de poder jogar ele de novo inteiro com vocês, só que agora, né, sem o 60 frame e tal, ah, mano... Saca, eu sei que eu joguei a 100, a vida inteira eu joguei a 30, tô acostumando com 60 agora, mas é aquela coisa, depois que você vem, você não volta mais, tá ligado? O olho incomoda, e eu quero muito esse patch o quanto antes, e só o fato deles terem confirmado isso, já me deixa muito feliz, muito feliz. Eu acho que a história do Bayek é uma história muito rica, pra ser bem honesto, eu tô até pra fazer um vídeo em relação a isso, né, comentando sobre o que eu esperava mais de Assassin's Creed Origins, porque pra mim, facilmente, daria uma trilogia só de origem da Irmandade, né, só de Origins poderiam fazer algo como fizeram com Assassin's Creed 2, Brotherhood e Revelations, fácil, fácil, fácil. Mas, né, veio o Odyssey aí, aí põe Valhalla e tal, e o Origins morreu. Sonho ainda com o crossover, né, quem jogou aí os crossover sabe, com o crossover massivo vindo aí pro Origins e Odyssey, né, com a Cassandra e tal, porque faz todo sentido pra mim, né, a Cassandra ir lá conhecer, é dito e visto, né, que ela foi pro Egito, e, ai caramba, eu, enfim, eu tô muito feliz, galera, espero que vocês também. É um vídeo bem curtinho, mas pra trazer mesmo a notícia, e eu gostaria muito de saber se você também é fã de Assassin's Creed Origins, assim como eu, se você tá feliz, se você mal pode esperar pra jogar esse game com todos os frames possíveis, enfim, comenta aí nesse vídeo, beleza? Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!